Música Todos muito bem-vindos, Atletas no Ar chegando. Uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. Nessa edição tem o balanço das Olimpíadas do Rio. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um apanhado sobre o trabalho missionário durante o maior evento esportivo do planeta. Recebemos aqui no estúdio missionários que participaram do movimento Braços Aberto durante os Jogos. A gente também vai falar sobre os resultados dos atletas brasileiros nas Olimpíadas. Além disso, temos seleção brasileira e brasileirão. E você, claro, pode participar do programa mandando fotos, vídeos e mensagens pelo WhatsApp 21 979 864957. Também pode participar pelo e-mail atletasnoar.tv e concorrer aos sorteios. Visite ainda o site atletasdecristo.org e dê uma passadinha lá na nossa loja virtual, onde você vai encontrar todos esses produtos que você vê na tela e muito mais. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem. A Miriam trouxe um presente muito especial para você aí que quer participar também do movimento Braços Aberto, do movimento missionário. Miriam, olha só que coisa bonita, rapaz. Muito bonita a nossa camisa, né? E vai ser sorteado aqui no programa, Miriam? Vai ser sorteado. Trouxemos aí especial para a galera que às vezes não pôde participar porque estava em outro estado. e você pode ter pelo menos a camisa e guardar de lembrança para fazer uma festa aí na sua cidade e também usar para evangelizar, enfim. Com certeza. O trabalho missionário que vocês fizeram foi sensacional. Eu tive a oportunidade de participar algumas vezes com vocês e foi realmente você levar a palavra de Deus para tantos turistas, tantas pessoas que vieram aqui no Brasil aproveitar as Olimpíadas. É muito legal, né, Miriam? Foi uma experiência incrível, sensacional para todos nós, para aqueles que participaram, de todas as maneiras, né? A gente teve gente servindo em várias áreas diferentes, desde os que hospedavam, estavam servindo na alimentação, cozinhando, aos que iam na boca do Parque Olímpico, do Estádio Olímpico, evangelizar, os artistas, esportistas, enfim. Foi uma grande festa e a gente percebeu que Deus não foi só exaltado dentro dos campos e quadros, mas fora também por tudo que a gente fez, né, durante esses dias. Para você deve ter sido uma sensação única, né? Porque um evento desse, nós que estamos aqui hoje, provavelmente não vamos curtir de novo. E para você fazer parte e levando a mensagem de Cristo deve ter sido uma sensação única, né, Miriam? É, ontem a sensação era aquela do Salmo 126, a gente estava como que sonha, entendeu? Por tudo que a gente presenciou, por tudo que Deus fez, realmente foi um presente, ter participado disso tudo. E qual é o balanço que você faz? Como é que muitas almas foram atingidas pela palavra, né, Miriam? A gente teve, em média, 1.500 voluntários, aproximadamente, servindo de denominações diversas e igrejas diversas. E a gente, subestimando pelos relatórios que a gente já fez, mais de 100 mil pessoas foram evangelizadas. E se a gente traz isso para as literaturas que foram distribuídas, a gente pode ter chegado aí aos 500 mil pessoas, tendo, pelo menos, recebido uma porção de literatura, ou DVD, ou folheto, enfim, o Evangelho de João. Realmente foi uma festa no Reino de Deus, foi incrível. Mais de 100 igrejas envolvidas, de alguma maneira, nesse processo todo. Ter a igreja participando disso tudo foi muito, muito especial. Deve ter sido um dos movimentos de maiores impactos, né, num principal evento esportivo do mundo, você ter milhares, centenas de igrejas contribuindo, né? É muito legal. É, segundo as pessoas que participam desse tipo de evento há algum tempo, né, e eu participo disso há algum tempo, realmente foi um movimento, assim, onde a gente conseguiu congregar muita gente de diversas denominações, igrejas, uma participação da igreja muito efetiva. Dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas, né? Vai ter trabalho também, Miriam? Sim, agora a gente tá num pequeno intervalinho, na próxima quinta... Pra dar uma descansada, né? Dá uma respirada, aquele intervalo break, porque o atleta dá ali no meio, entre um tempo e outro, mas a gente, na próxima quinta-feira, a gente já tem uma reunião pra fechar detalhes sobre o trabalho na Paralimpíada, porque dia 7 de setembro tem muito mais, e a gente tá muito animado pra trabalhar na Paralimpíada também. Com certeza. Miriam, a gente vai falar já, já, ainda mais sobre o movimento, vamos, vamos, Olimpíadas. Pessoal, acabou as Olimpíadas, e o Brasil tem o que comemorar. Além do sucesso da organização, a Delegação Nacional bateu um recorde histórico de medalhas, com conquistas até em modalidades pouco conhecidas aqui no país. Quase chegamos ao principal objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro, ficar entre os 10 melhores no quadro de medalhas. Para terminar entre os 10 melhores países, a expectativa era conquistar de 22 a 23 pódios, número obtido pelo Canadá, justamente o décimo colocado, com 22 medalhas. Os brasileiros tiveram 19, ocupando assim a décima terceira colocação. O problema é que modalidades vistas com grandes chances de irem ao pódio não conseguiram desempenho esperado. O vôlei feminino, até então bicampeão olímpico, caiu nas quartas de final. Apesar de ter trazido três medalhas, o judô sonhava com mais conquistas, assim como a vela, que terminou a Olimpíada apenas com uma conquista, o ouro de Martini Grael e Carrena Gunzi. O vôlei de praia também não atingiu a meta, já que muitos até falavam em quatro medalhas, mas vieram duas, um ouro e uma prata. Algumas modalidades se destacaram. Pela primeira vez na história, os brasileiros faturaram medalhas na canoagem e foram três de uma vez nas provas de velocidade. Um desempenho igual ao da ginástica artística, que até então tinha apenas uma conquista na história olímpica. Importante destacar também as conquistas no atletismo. O ouro de Tiago Brás no salto com vara e no tiro esportivo. Prata de Filipe Wu na pistola de ar de 10 metros. Isso sem contar com o inédito ouro no futebol masculino, no boxe com Robson Conceição e o ouro da seleção masculina de vôleibol. Miriam, o Brasil, eu também achei que o Brasil fosse ficar entre os 10 ali, mas não conseguimos, mas eu acho que no geral, eu acho que o Brasil mandou bem, né? É, eu confesso que eu não tinha essa expectativa do Brasil ficar entre os 10, porque eu acho que não houve investimento suficiente para alcançar isso. Acho que a gente foi surpreendido por medalhas que nós não esperávamos alcançar. Tiago Brás, né? E por medalhas que nós esperávamos alcançar, nós não alcançamos. Então acabou meio que equilibrando tudo isso aí. E eu acho que a gente, eu particularmente, fiquei muito feliz de ver alguns atletas que não tinham expressão nenhuma no nosso cenário, alcançarem medalhas de ouro, né? E alguns deles, sendo cristãos, ainda poderem testificar da sua fé ali no lugar mais alto do pódio. Foi realmente sensacional. Deus, assim, reservou um momento especial, a gente percebe, para alguns atletas ali, que glorificaram o nome dele. O testemunho do Everton, assim que ele pegou o pênalti, aquela comemoração, ele falando de Jesus, né? Foi realmente o mundo todo assistindo isso. Eu lembrei muito do Tafarel na Copa de 94, quando ele disse que ele gostou muito que o Bajos chutou para fora, para a glória não ser dele. Porque ele falou, ele pode transferir toda a glória para Deus, porque não teve nada relacionado a mim. E o Everton pôde fazer essa transferência aí da glória para Deus, né? Bom, não só de treinamento, dedicação e investimento se faz um medalhista de ouro. A palavra também é parte do currículo do nosso campeão, Thiago Braz. E ele bateu um papo muito legal com a repórter Gézio Oliveira e deu o seu testemunho. É Deus sempre, né? É algo que não me faz tirar os pés do chão. Se eu fosse sem ele, eu talvez seria o bambambam da história. Mas não, querendo ou não, sem ele eu não sou nada. Ele realizou o meu desejo, que era passar seis metros numa competição muito especial para o Brasil. A mais importante do esporte, né? E me deu um pouco da honra. Então, o que eu posso é simplesmente retribuir a honra que ele me deu. Que é mostrar o amor que ele teve por mim. Poder concluir o meu desejo de passar seis metros numa melhor competição. Tá aí, Miriam. Thiago Braz, nosso herói. Falando de falar de fé na conquista de medalha, ele foi talvez um dos maiores testemunhos que a gente teve aí nessas Olimpíadas. Uma pessoa que era totalmente desconhecida da maioria dos brasileiros. Chega num momento que é o máximo para um atleta olímpico, né? Você atingiu o ouro, o máximo para um atleta, e ele ali naquele momento ter uma consciência de atribuir aquilo ali a Deus é sensacional. Um menino que é novo, né? 22. É, pois é, muito novo. Eu confesso para você que foi o momento que eu mais vibrei nessas Olimpíadas, foi com o Thiago Braz. Porque ele estava desacreditado. Até então ninguém conhecia o Thiago Braz, né? E o francês lá já era recordista olímpico, um cara que já gabaritado no salto. E ele chegou lá, quando ele, 6 metros e 3, eu falei, não acredito que ele vai conseguir. E é legal da prova, porque o salto, quando o cara atravessa e ele vai caindo, ele já sabe que ele ganhou. Eu acho que quando ele caiu, ele sentiu, eu ganhei o ouro, eu sabia. E foi sensacional. Foi, foi realmente incrível. Deus abençoe o Thiago aí, porque foi um do... Deu orgulho para a gente de vê-lo alcançando ali aquela medalha de ouro e glorificando a Deus naquele lugar mais alto. Muito legal. Com certeza. E se ele estiver aqui no Rio de Janeiro, seria uma honra, né? Thiago, aparece aqui no nosso programa, vem dar seu testemunho, vem falar com a gente aí dessa medalha de ouro. Com certeza vai ser muito bem-vindo. Um dos principais personagens dos Jogos do Rio foi o canoísta baiano Isaquias Queiroz. Aos 22 anos, esse típico brasileiro se tornou o primeiro atleta do país a ganhar três medalhas na mesma edição dos Jogos. Isaquias Queiroz. Remando sozinho, conseguiu a prata na classe C1 mil metros e bronze na C1 200 metros. E ao lado de Erlon de Souza, foi prata na C2 mil metros. Histórico. Mas para ele, tudo normal. Ainda não senti nada diferente. Até eu zoei lá no hotel, que falei, nossa, essa é a sensação de ganhar a medalha olímpica. Não estou sentindo nada. E eu queria sentir o quê? Eu falei, não. Esse baiano tem uma história de superação lá na infância. Aos três anos, uma panela de água fervente caiu em cima dele. Quase morreu. Depois, foi sequestrado ainda pequeno. E aos dez anos, ao subir numa mangueira para ver uma cobra morta, caiu em cima de uma pedra e teve que retirar um rim. Sofrimento, né? Para ele, vida que segue. Eu não uso muito essa parte do meu passado de falar, ah, eu sofri muito. Apesar que eu não sofri. É como o meu treinador falou para mim, tem gente morando na rua, ou tem gente, tem um pai de família que passa muito mais dificuldade, passou muito mais dificuldade, eu faço, do que a gente, que é acordar no dia a dia para alimentar o filho. Tem gente que mora na rua que tem mais dificuldade do que eu, só aconteceu alguns acidentes. O técnico Jesus Morlan foi o responsável por revolucionar o sistema de treinos da canoagem do Brasil. O espanhol quer continuar o trabalho. Eu tinha toda a vontade do mundo de continuar, tá? Porque estes dois atletas que estão aqui, tiraram vagas de outros atletas que estão coaciente, que tiveram coaciente acompanhando nos jogos, que ajudaram muito. São meninos muito bons. Além do físico e do carisma de Isaquias Queiroz, o penteado fashion também chama a atenção. E ele tem uma explicação para a franja. Sou visual, primeiramente eu deixei o cabelo crescer, para exatamente ninguém me comparar com o Neymar. Porque o Neymar é uma coisa, eu sou outra, né? Eu deixei o cabelo crescer, ele está levando para aquela coisa, igual o Neymar e tal, ah, o Neymar de Baitaba, o Neymar de Baitaba. Pô, eu sou Isaquias de Baitaba, não quero ser, eu não quero botar o Neymar lá em cima, eu quero botar eu lá em cima. E atenção, criançada, se vocês estão pensando em lançar essa moda... É melhor só copiarem a força e a determinação desse novo fenômeno do esporte nacional. É, Mira, figurasse esses aqui, Isaquias Queiroz, né? Eu achei muito interessante que eu vi uma entrevista dele antes dele começar a competir, dizendo que ele tinha vindo para ganhar três medalhas. E a confiança é um fator extremamente importante para um atleta. A questão emocional para um atleta pesa demais. E com certeza esse fator emocional, essa confiança que ele tinha, contribuiu muito para conquistar o resultado. Era o momento dele, né? Ele estava muito focado, muito preparado e contou aí com o apoio de muita gente, principalmente do Jesus Molan, que é o treinador que veio lá da Espanha, já tem toda uma bagagem. E mudou totalmente o estilo da canoa brasileira e culminou nessas três medalhas aí. Eu acho que 2020 vai vir ouro com certeza. E eu espero que os investimentos pós-Olimpíada e para-Olimpíada possam aumentar no esporte brasileiro. E para todos esses esportes que não são tão expressivos, entre aspas, não são tão populares, mas que a gente possa, talvez esses resultados que nós não esperávamos, possa levar esse pessoal para poder conduzir a maior investimento no esporte. Não é só torcer, né? Você tem que investir para sermos uma fábrica de atletas. Com certeza, é. Bom, e fora das quatro linhas do das quadras e dos campos, grupos de missionários realizaram um evento de evangelização com muita dança e música para quem passeava pelo Parque de Madureira. Vamos dar uma olhada. Quem passava pelo Parque de Madureira, parava e apreciava a dança animada realizada por esse grupo vindo da África do Sul com uma grande missão. Não essa de dançar, mas de evangelizar. Amém. Muito bonita a apresentação. Fagner é o líder do grupo. Carioca mora há 13 anos na África do Sul realizando missões. Dessa vez, ele retornou ao Rio e trouxe mais de 10 jovens para espalhar a palavra de Deus e mostrar que não existem diferenças entre os dois continentes. A gente é um povo de cultura quente. Eles também são de cultura quente, sabe? Existe muito coração para coração sempre que a gente faz tudo junto. E como um brasileiro não pode ouvir uma musiquinha que já move um pouquinho, assim é na África. Eu acho que nós herdamos isso deles. O resultado tem sido muito bom. A gente veio para dar, mas eu acho que a gente está recebendo mais. Eles estão recebendo mais do que eles estão dando. Tem sido maravilhoso. O grupo não foi representado apenas pela África, mas também pelo Estado de Goiás. 15 jovens de Goiânia estavam presentes, orando e distribuindo livros e folhetos, alertando a população sobre o uso de drogas. O nosso principal objetivo é o evangelismo, é falar do amor de Jesus. De uma maneira bem simples, sabe? Acho que todo mundo aqui é bem tranquilo, é bem simples. A nossa maneira simples de ser, a gente tem que pregar do evangelho. E é isso aí, o nosso trabalho. Muito legal, né, Miriam? Galera da Jocom aí marcando presença. Foi um prazer ter a galera da Jocom aqui no Rio servindo com a gente. E foram vários artistas que utilizaram das artes para propagar o amor de Deus. Aliá, arte, esporte, é uma combinação que dá certo para poder levar a palavra. Perfeita, né? Elementos da nossa cultura mundial, né? Com certeza. Pessoal, ativar para um rápido intervalo e na volta tem a festa dos atletas da ginástica brasileira. E um dos maiores corredores olímpicos veio ao Brasil a serviço de Deus. A fera Carl Lewis participou da missão Hit Out e nós fomos conferir. Voltamos já. Atletas no ar de volta. Participe do programa pelo e-mail atletas no ar arroba boasnovas.tv E pelo WhatsApp no DDD 21 979 86 4957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da emissão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na nossa loja virtual e adquirir os produtos personalizados dos Atletas de Cristo. É isso aí. E hoje a gente tem o prazer de receber uma convidada muito especial. Minha querida amiga, ginasta, ex-ginasta na verdade, atleta de ginástica artística, Gabriela Massaro, atual atleta de crossfit. E ela vai compartilhar um pouco aqui da sua experiência com a gente durante o Movimento de Barços Abertos. Muito legal. A Gabi esteve bastante envolvida com as atividades de esportes, né? E a gente vai conversar um pouquinho. Diz aí, primeiro, Gabi, qual é o sentimento de um atleta quando chega nesse momento? Tem o prazer de estar vivendo os Jogos Olímpicos dentro da sua casa. Bom, pra mim é como se estivesse mesmo realizando um sonho, porque desde que eu era atleta eu nunca imaginei que a gente pudesse usar essa ferramenta tão poderosa pra proclamar o Evangelho, porque eu sou atleta antes mesmo de ter me convertido. E pra mim, primeira experiência de Jogos, né? De Olimpíadas, porque eu nunca tinha feito isso antes como você, Mi, mas no meu próprio país e podendo participar, sim, completamente. Pra mim foi um sonho. Tô muito feliz e sei que vou voltar pra casa com sensação de dever cumprido. Gabi, como é que foi pra você levar a mensagem de Cristo através do esporte, você que tem já essa bagagem esportiva? Olha, a gente já tem feito isso aí na nossa região ali, mas aqui dentro da sede dos Jogos Olímpicos foi muito melhor, você podendo conversar e abordar as pessoas ali nos parques olímpicos e também nas comunidades como nós fizemos, dentro das igrejas locais. A gente pode ser usado assim de várias maneiras. E pra mim, podendo falar daquilo que eu já fiz e continuo fazendo, foi um grande privilégio e eu sinto assim uma gratidão enorme, porque Deus, o convite da Miriam e Deus também tem escolhido a gente pra fazer isso. Conta pra gente um pouco, Gabi, de como foi levar o ambiente olímpico pra dentro das comunidades. Como que você viu as crianças, como que elas recebiam as nossas equipes dentro das comunidades? Ah, era uma alegria enorme, porque é dentro da casa delas, mas elas não podem estar ali como espectadores, né? Então a gente tava entrando nas comunidades, é como se elas sentissem assim. A gente também faz parte disso. Então a gente podendo sentir essa alegria delas, passar o amor de Cristo e também participar com elas com modalidades e brincadeiras que levem as modalidades esportivas. Então é como se elas também estivessem sendo atletas naquela hora. Você acha que o grande legado das Olimpíadas, então, é isso, né? Você usar o esporte pra poder levar a mensagem de Cristo é a grande missão que vai ficar dessa Rio 2016, né? Sim, é esse o legado. Acho que não existe coisa melhor e maior do que essa, porque é isso que nós viemos fazer aqui e Deus nos deu essa oportunidade, abriu as portas, o nosso país é livre. Então eu creio que a gente teve toda a oportunidade e nós usamos da melhor forma. Como é que foi a receptividade das crianças, dos adultos, dos estrangeiros, a mensagem do Evangelho, como vocês compartilhavam, seja nas comunidades ou nos locais, nos lugares em torno dos locais de competição? Como é que foi essa receptividade? No começo a gente estava um pouco receoso, né, de como seria, e conforme a gente foi recebendo, eles eram abordados, eles ficavam um pouco assustados, né, os turistas. Depois que eles recebiam nossas boas-vindas, eles se sentiam muito bem e eu percebi que teve alguns que falaram assim, nossa, por isso que eu gosto do brasileiro, eles deixam a gente à vontade, muito obrigado. Por que vocês estão fazendo isso? A gente está fazendo isso por amor e porque a gente quer demonstrar a hospitalidade, o amor de Cristo. As crianças não têm o que dizer, porque elas estão sempre com um sorriso no rosto, sempre motivando a gente a voltar, é, elas parecem que, elas sempre conheceram a gente na primeira vez. Sempre receptivas, né, as crianças, muito legal. Gabi, a gente vai fazer só, a gente vai falar sobre ginástica agora, que é a sua praia, né? A praia dela. Os atletas Arthur Zanetti, Diego Hipólito e Arthur Nori conversaram com jornalistas sobre o desempenho histórico que tiveram nos Jogos do Rio, as perspectivas para o esporte aqui no país. Está difícil esconder a alegria de ter feito história na Rio 2016. O Nori, que ganhou o bronze, ainda está vivendo um sonho. Desde que a gente ganhou, a gente não conseguiu dormir direito, eu não sei eles, mas eu não consegui ainda dormir direito, eu estou muito feliz, é uma realização de um sonho. O Zanetti, medalhista de prata nas argolas, lembrou a entrega do grupo e agradeceu o apoio de todos. A gente conseguiu trabalhar muito duro, conseguiu fazer um bom resultado, a ginástica masculina está de parabéns, todo mundo conseguiu seu objetivo pessoal. E agradecer a todos que essa medalha aqui que a gente tem, com certeza, cada um de vocês fizeram parte, né? E olha de quem o Arthur está com mais saudades. A família eu já vi, meus pais estão aqui, namorada, até a família e a namorada ficam bravas, mas estou com bastante saudade da minha cachorra, também faz tempo que eu não vejo ela. Diego Hipólito já está pensando em Tóquio 2020. Segundo o medalhista de prata, para que a ginástica do Brasil continue fazendo história, o legado dos Jogos do Rio tem que continuar. O importante é que os incentivos continuem, a gente sabe que teve o apoio do governo, que influenciou diretamente com as bolsas que a gente teve. O mais importante é que o legado dê continuidade, que a gente não colha só esses frutos para a ginástica agora. Eu vejo as pessoas muito felizes com o esporte momentaneamente e a gente tem que continuar, é um passo para frente agora. O Diego falou também sobre os problemas após a queda na Olimpíada de Pequim em 2008. Caí de Pequim e ter que me levantar. Depois de Pequim eu passei por mais de sete cirurgias, eu já fui operado dez vezes. São dez cirurgias. Se você pensa que cada cirurgia você fica em torno de seis meses sem treinar, são cinco anos, basicamente, que eu fiquei sem treinamento em sete anos. Então, em oito anos. É muito tempo sem treinar e muito tempo não deixando de acreditar. E se emocionou ao falar da Volta por Cima em solo brasileiro. Se eu estou aqui hoje falando para vocês, mostrando a minha experiência de vida, foi porque muitas pessoas me incentivaram. E quando essa medalha aconteceu, que tipo, eu nem gosto de falar, é porque faz muito pouco tempo que ela aconteceu a medalha, eu estou muito orgulhoso, muito feliz, porque muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas sonharam com esse momento, só que eu sonhei muito com esse momento. Aí, Diego Hipólito, um exemplo de superação. Você como ginasta, né, Gabi? Foi um momento único e histórico para o Brasil e uma reviravolta imensa para o Diego, né? Sim, sem dúvida. Eu posso falar com propriedade, porque tudo o que ele fala é como se eu tivesse vivido também, porque eu também tenho algumas cirurgias. Sei o que é aquela respiração fora do tempo que te faz errar, o equilíbrio ali, mas nós estamos muito orgulhosos da nossa equipe estar cada vez melhor e a gente está conseguindo cada vez mais medalhas inéditas, né? O que me chama a atenção é que a Gabi bem pode falar sobre isso, por ter competido em alto rendimento, é que o atleta convive sempre com a dor. Então, dificilmente você vai encontrar entre os atletas de alto rendimento alguém que fala assim, ah, eu não sei o que é dor, porque a dor faz parte do treinamento para chegar a um nível como esse. E o Diego Hipólito é alguém que, nossa, é um exemplo muito claro de superação, porque ele está sempre competindo com muita dor, por conta das hérnias que ele tem, de tudo que ele, todas as consequências, né? Lesões e parceria. Lesões, exatamente. Na Rio 2016 ele estava desacreditado, né? Nessa matéria... Chegaram a cogitar a não participação dele. Ele não era o titular, ele não era o titular até então, ele conseguiu se classificar e fez uma apresentação quase perfeita, né? Foi sensacional. E levaram o nome da ginástica masculina para um lugar muito mais alto, né? Que foi o grande destaque. A gente nunca teve uma participação da ginástica masculina como a gente teve agora, né, Gabi? Não, sempre foram russos, romenos, americanos e chineses. Agora o Brasil está chegando aí, a gente está muito feliz com isso. O Zanetti também aí conquistou a prata. O grego era impossível, ele fez uma... Perfeito, né? A gente estava assistindo bem na hora, a gente estava almoçando e assistindo, e quando viu a do grego falou, nossa, vai ter que ser... Eu já imaginei, colega, vai ser difícil o Zanetti superar. A cravada que ele deu, né, quando ele caiu... Não, estava muito exato, foi muito exato. Mas parabéns ao nosso querido Arthur Zanetti, que conseguiu a prata aí para a gente. É isso aí. Bom, atletas e ex-atletas celebraram a harmonia entre as nações participantes da Rio 2016 em um encontro na Igreja Batista Atitude da Barra, da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio. Entre os esportistas, o mito das pistas, cauleus, missionário nos Jogos. Foi uma noite histórica. No palco, atletas, ex-atletas, missionários e líderes que se reuniram em prol da paz e da esperança entre as nações representadas na Rio 2016. Entre os convidados, tinha um mais que especial, ninguém mais, ninguém menos que Carl Lewis, um dos maiores atletas de todos os tempos. Nove medalhas de ouro em Olimpíadas, dez medalhas em campeonatos mundiais. A lenda falou da sua relação com o Brasil. Mais de 40 anos atrás, meu irmão veio ao Brasil. E aí, um amigo nosso ficou um tempo conosco. E aí, chegou às Olimpíadas. E eu me lembro da empolgação da gente de vir ao Brasil, nessa cidade maravilhosa, onde a gente pode espalhar o amor de Deus para todo mundo. O que eu quero dizer é muito obrigado. E teve um desfile para a apresentação dos esportistas. Entre os brasileiros, Sissa Maia, tricampeã mundial de Karatê, o Arley Alves, lutador do UFC, o ex-piloto de Fórmula 1, e um dos percussores do Atleta de Cristo, Alex Dias Ribeiro, e a para-atleta, Rosiana dos Santos, a Rosinha. A medalhista paralímpica deu um testemunho de sua fé. Eu entendo por que hoje eu sou atleta, pois através do atletismo eu posso falar e posso clamar o nome de Jesus e trazer todos os atletas para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro brilho de uma medalha. O evento contou com uma performance incrível de Bruce Craver e suas várias bolas de basquete rodando ao mesmo tempo. Teve também muito louvor e adoração a Deus. Após o encontro, alguns atletas falaram sobre a experiência de participar do projeto usando o esporte para levar a mensagem de Cristo. É o foco que desde pequeno eu sempre quis seguir, né? Que é não só lutar por lutar, mas lutar em prol de um propósito. E meu propósito é esse, é levar o nome do Senhor aonde quer que eu vá. Estou me sentindo super feliz e privilegiada de fazer parte desse projeto e já estou até sentindo um desejo de ir para os próximos. O fundador do movimento Hit Out ficou encantado com o sucesso do movimento aqui no Brasil. É glorioso, muito mais do que eu poderia imaginar. Mas quando você serve a um grande Deus, nada é surpresa para você. Muito legal, Carl Lewis, né? Só nove medalhas de ouro, só isso que ele tem, só. É uma lenda do esporte, né? E muito legal saber que uma lenda do esporte como ele é alguém que leva o nome de Cristo, né? Ao lugar mais alto. E uma noite muito legal, né? De você poder reconhecer atletas que não somente são campeões nos seus esportes, nas suas modalidades, mas são atletas que reconhecem de quem vem o seu dom e para quem eles competem. Então, isso é muito legal. Foi uma iniciativa muito legal do Hit Out aí. Com certeza, isso motiva muito, né? As pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão no esporte. A Gabriela sabe muito bem disso. Para você, você vai voltar para São Paulo, né? O que você vai levar dessa experiência que você teve aqui no Rio? Essa bagagem eu jamais poderia perder. Eu vou levar muita experiência, vou levar muito conhecimento e ainda mais amor por aquilo que eu faço e que Deus me escolheu para fazer. Eu me sinto no melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade de Deus. Rumo a Tóquio agora em 2020, né? Se Deus quiser. Vai falar arigatou, sayonara lá. Já para a aula, já de Japão para poder mandar. Com certeza, estamos lá, se Deus quiser. Gabi, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente ficou muito feliz com a sua presença. E quando quiser voltar, as portas estão abertas aqui para você falar o que quiser. Eu que agradeço. Obrigada, Gabi. Obrigada, amiga. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa e depois do intervalo tem as homenagens aos atletas do Brasil. A judoca Rafaela Silva emprestou o nome a uma escola municipal. E os atletas refugiados que foram evangelizados foram eternizados no grafite no Porto Maravilha. Voltamos já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Vem cá, você já acessou a nossa página no Facebook, não? Então vai lá, ó. Facebook.com barra Atletas no Ar. Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Existe também a fanpage dos Atletas de Cristo, facebook.com barra Atletas de Cristo Oficial. E fique por dentro de tudo o que está sendo feito nesta missão. E agora, neste blog, a gente tem mais um convidado muito especial, que é o Danilo Santos Brito, missionário da área de esportes e artes, que esteve aqui com a gente durante o Movimento Braços Abertos, durante os Jogos Olímpicos. E a gente vai conversar um pouquinho agora com o Danilo, né, Thiago? É isso aí. Danilo, prazer estar falando aqui com você. Um prazer te receber aqui no programa. Conta pra gente um pouquinho do que você fez nessas Olimpíadas. Sei que foi muita coisa, né? Realmente, foi muita coisa, Thiago. E pra mim é um grande prazer estar com vocês aqui, podendo falar um pouco do que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalhei muito com a parte de artes, né, parte de cênica também, e um pouco também de kid games, com as comunidades, dois irmãos, e também algumas vezes no Parque Olímpico também. Então foi muito bom trabalhar com as crianças, trabalhar com os adultos também, nesse meio tempo que a gente passou por aqui. Legal, né, cara? E como é que foi essa receptividade das pessoas quando viram as artes, né? Porque arte no Brasil, as pessoas ainda não têm tanto contato, né? E você levar Cristo através das artes é muito especial, né? É verdade. E a aceitação de arte é uma coisa, assim, até interessante, porque a gente trabalha muito com comunidades, e tipo, eu trabalho no quadro de pirofagia, que é, como a gente fala hoje, cuspir fogo, né? Caraca. Então, imagina, quando a gente chega na comunidade, eu sei... Ah, vamos chamar a atenção das pessoas. É, que não dá para demonstrar. Não tem como fazer aqui, mas... Mas a comunidade chega, acende a tocha e começa a fazer a pirofagia. E isso as pessoas vêm para ver o que é que está acontecendo ali. E essa é uma forma da gente aproveitar e abordar as pessoas também, né? E explicar o trabalho que a gente está fazendo. E além disso, com peça teatral e com muitas outras coisas, é uma área de arte também, que é muito importante que as pessoas começam a ver, assim, a importância da arte também, e também como isso chama a atenção delas. O Danilo esteve fazendo um trabalho, que foi uma coisa muito legal que a gente fez durante esses dias, que ele ficou servindo a uma igreja especial, que foi a que está aqui perto da gente, a comunidade dos irmãos, a Igreja Assembleia de Deus, que fica dentro da comunidade. Então, ele pôde servir todo esse tempo, e eu queria que você falasse um pouco para a gente como é essa experiência, como você sentiu, assim, o impacto que aquele grupo de missionários causou na igreja local. Bom, eu tive a oportunidade de servir na comunidade dos irmãos, que, na verdade, eu não conhecia o Rio de Janeiro por inteiro, e acabei de servir na comunidade dos irmãos. E, assim, a recepção que as pessoas tiveram ao nosso respeito foi muito boa, a igreja nos recepcionou muito bem, a comunidade nos recebeu muito bem, principalmente as crianças. As crianças, como ouvinham a gente vestido de palhaço, vestido de mímico. Ouvindo esses sotaques diferenciados que tinham todos os grupos, né? Fala para a gente de onde você veio, Danilo. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e realmente o nosso carro foi muito zoado dentro da comunidade, né? E, assim, engraçado que eu estava fazendo uma peça na igreja, e sem querer eu falei uma coisa assim, oxe! Aí, bom, daí as crianças começaram a cair na risada, eu sem entender o porquê, né? E, tipo, a gente fez peças da comunidade, a gente trabalhou também numa quadra que tinha lá, fazendo peças, fazendo, assim, brincadeiras com as crianças. E foi muito bom porque elas... Teve EBF, né, Danilo? Além dos Kids Games, ainda fizeram a EBF, e o grupo pôde ajudar, porque o trabalho que eles, quando vem um grupo missionário para servir com a igreja local, e a igreja local, então, eles, não só eles fazem atividades que já estão acostumados, mas ajudam a igreja naquilo que a igreja já está fazendo. Então, eles puderam ajudar na EBF, e foi uma troca muito legal, né, Danilo? Foi muito bom. Danilo, e como é que é esse intercâmbio cultural? Você lá de João Pessoa, e você levar, né, toda essa vasta cultura de lá para cá para o Rio de Janeiro deve ter sido muito especial, né? Para mim, realmente, foi muito especial, porque, além de ser, assim, culturas diferentes, na verdade, de um, assim, o sotaque e tudo mais, e também comecei a pegar algumas coisas de vocês também, daqui do Rio de Janeiro. E, assim, foi muito bom ter essa troca de informação com eles também, e também conhecer um pouco da comunidade, um pouco da realidade das pessoas. Para mim, foi uma coisa, assim, muito, muito importante, muito especial para mim. Danilo, você é de arte e vai gostar da nossa próxima matéria. Olha só. A Prefeitura do Rio inaugurou o Gale Rio no Porto Maravilha. Dez atletas refugiados estão eternizados em uma sequência de painéis de grafite produzidos por 20 artistas dos mais variados estilos. A região do Porto Maravilha, em plena transformação, terá mais um atrativo, uma sequência de painéis de grafite realizada por 20 artistas dos mais variados estilos. A iniciativa, intitulada Gale Rio, é do Instituto Eixo Rio. O time dos refugiados é composto por cinco atletas do Sudão do Sul, as corredoras Anjedila Nadai, Rose Natik e os corredores James Niang, Paulo Amotum e Yente Pur Biel. Pelos judocas, Popoli Mizenga e Yolande Bucasa do Congo. Pelos nadadores, Rami Anis e Ujra Mardini da Síria. E o maratonista, Iones Kindi da Etiópia. O corredor artístico multicolorido termina com o muro dos retratistas Rodrigo Cine e Seti Soledade, em homenagem aos dez atletas que compõem essa primeira equipe de refugiados da história dos Jogos Olímpicos. A primeira vez que está tendo um time de refugiados olímpicos é aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente está podendo participar disso, está podendo retratar eles, está podendo passar também um pouco da história dele para as pessoas. Porque quando a gente estava fazendo os rostos dele, como ele não tem um rosto conhecido, as pessoas tentavam descobrir quem é, ou então tentavam trazer na memória alguém que fosse conhecido. Então perguntavam se era algum jogador de futebol que assemelhava, um fulano que era músico. E a gente fala, não, esse pessoal é os atletas refugiados que estão competindo. Cristine Nicolai, coordenadora do Galerinho, está otimista com a ação. Ela conta que somados as fachadas dos armazéns 7 e 8 e os muros que as interligam, resultam em um mural de cerca de 2 quilômetros quadrados. E aqui é também um lugar que a gente está ressignificando, né? Trazendo essa vontade de passear, de cultura, porque cada pontinho desse na parede que a gente coloca traz junto alguma informação cultural, alguma mensagem. E isso sempre agrega para a cidade valor, né? Danilo, muito legal o grafite. Você que é de arte, você vê, deve ser a sensação máxima do artista é ver o seu talento exposto, né? É verdade. E sem contar que isso também vai trazer um benefício muito grande para a cidade, visualmente também muito importante para a cidade, né? Então, assim, é muito bom ver você olhar e ver esse marco que deixaram também, né? E o reconhecimento desses atletas, né? Como sendo a primeira participação deles em outros jogos, a gente não teve isso. Então, é a primeira vez que a gente tem uma delegação de refugiados, representando os refugiados aqui nos jogos. Então, assim, ter o reconhecimento, expressá-los no desenho deles, o rosto deles nesse muro, é um reconhecimento, é um destaque muito merecido para uma delegação tão especial que a gente teve nesses jogos. Com certeza. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Popoli e a Yolande lá no Instituto Reação, né? E eles são sensacionais. Eles têm uma história de vida, assim, de guerra, né? Lá no Congo, né? Admirável, inspiradora. Eles vieram para cá e não falavam português, né? E o Instituto Reação acolheu eles e eles puderam participar das Olimpíadas. Realmente, não tem palavras. É só agradecer a Deus a oportunidade e agradecer as pessoas que fizeram com que isso acontecesse. É um orgulho para nós. Acho que a gente estava precisando disso como brasileiro, como carioca, de ter um pouco de orgulho. Eu acho que esses dias a gente teve um pouco de orgulho da nossa cidade, do nosso país, de ver o quanto, quantas coisas boas nós podemos realizar, né? Bom, falando disso, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, iniciou uma série de homenagens aos atletas brasileiros, medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. E a nossa querida judoca, Rafaela Silva, a primeira a conquistar uma medalha de ouro, deu nome ao Espaço de Desenvolvimento Infantil em Magalhães Bastos. A unidade, construída pelo programa Fábrica de Escolas do Amanhã, vai atender 300 alunos da região da Zona Oeste. Com o objetivo de reconhecer o esforço e superação dos atletas brasileiros e incentivar as novas gerações, o prefeito Eduardo Paes publicou um decreto que determina que todas as novas unidades educacionais e clínicas da família entregues para a população carioca em 2016 tenham o nome de atletas brasileiros, medalhistas olímpicos e paralímpicos nos Jogos do Rio. A Olimpíada tem uma coisa do legado físico, das obras que se faz na cidade, mas tem uma coisa da inspiração que o esporte gera na nossa juventude, naqueles que às vezes se acham sem perspectiva. Acho que a história da Rafaela é muito emblemática nesse aspecto. Ela é uma menina que nasce numa comunidade com a cidade de Deus, que estuda escola pública e que vê uma oportunidade da vida e corre atrás dessa oportunidade e termina medalhista de ouro, orgulhando o Brasil inteiro. Rafaela Silva foi a primeira brasileira a subir no lugar mais alto do pódio. Entre 1999 e 2007, ela estudou nas escolas municipais professor Helena Lopes Abrantes, Renato Leite e Nelson Rodrigues e também frequentou o Clube Escolar da Cidade de Deus. Ela ressalta a importância da educação. Através do judô, do meu estudo também, que eu ganhei bolsa para fazer colégio e faculdade também e estar tendo essa oportunidade de poder ajudar a minha família através do esporte, que é uma coisa que eu gosto e também me formar na escola, porque o esporte não é para a vida toda. Com a fábrica de escolas do amanhã, a meta da Prefeitura do Rio é ter até o fim de 2016 35% dos alunos da rede municipal estudando em tempo integral, em turno de 7 horas. Até o fim do ano, terão sido entregues 119 unidades escolares, sendo 110 pelo fábrica de escolas do amanhã. Ao longo dos últimos 8 anos, terão sido construídas mais de 300 unidades de ensino. Uma homenagem justíssima para alguém que passou pela escola municipal receber, ter o seu nome numa escola municipal. A Rafaela tem uma história de superação incrível, foi alvo de racismo quando ela deu um golpe legal nas últimas Olimpíadas de Londres, né? E na Rio de 2016 ela deu a volta por cima. Me sinto muito representado pela Rafaela Silva. Que todos nós, todos nós, né Danilo? É verdade. Como é que você se sente como brasileiro de ver uma matéria como essa? Porque assim, é importante para nós porque é o nome de uma pessoa, né? E assim, é um marco para nós, é isso que fizeram para ela. E assim, é lindo demais, é muito lindo. É isso aí. Você que é de artes, nós vimos ali o Eduardo Paes, você acha que as escolas deveriam ter mais artes para poder tirar essas... Ela é a Rafaela da Cidade de Deus. Então, a gente sabe que o índice de criminalidade é muito alto. A arte, ela tem o poder de mudar isso, né? Verdade. Hoje em dia é muito importante a arte em si. Embora que nosso Estado hoje, no Brasil hoje, é um pouco abolido, não tem tanto nas escolas hoje, mas seria muito importante se as pessoas começassem a ver a arte como uma fonte de tirar as pessoas das drogas, tirar as pessoas daquilo que estão afastando elas do caminho certo, né? E aí seria muito importante se as pessoas vissem a arte de uma forma diferente. E isso é um bom exemplo para eles também. Muito legal, muito legal. E o Comitê Olímpico Brasileiro fez um balanço do desempenho dos nossos atletas. A meta era estar entre os 10 melhores do mundo, não foi alcançada. Mas os 7 ouros conquistados já fizeram destes jogos a nossa participação mais bem sucedida. O Brasil não conseguiu ficar entre os 10 primeiros colocados nas Olimpíadas do Rio. Como era a meta inicial estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Mas o 13º lugar foi muito comemorado pela Comissão Técnica. Durante coletiva de imprensa, o presidente do COBE ressaltou a performance de cada um, destacando que todos os nossos atletas são heróis olímpicos. Os atletas brasileiros são heróis olímpicos, independente de medalhas ou não. Eles foram extraordinários. Todos eles merecem o nosso reconhecimento e agradecimento. A atuação de cada um deles foi direcionada para ter a sua melhor performance. O Brasil conquistou o melhor resultado de todos os tempos, com 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Conseguiu superar as 5 medalhas de ouro em Atenas e teve 12 modalidades com medalhas, superando o desempenho de 9 em Londres. O Brasil está no caminho. Realmente nós precisamos ter mais alguns quadrênios com essa forma de financiamento e com essa forma de planejamento e operação profissional que nós tivemos nos últimos anos para continuar crescendo. O que nós mostramos aqui de quartos e quintos lugares em número de finais vão nos levar a ser uma potência olímpica, até o top 10, já que nós temos já 12 modalidades medalhando, daqui a pouco. Um país inteiro na torcida e acreditando no esporte brasileiro, que dessa vez teve a maior delegação da história dos Jogos, com 465 atletas participando de 71 finais de competições. Um resultado superior à Olimpíada de 4 anos atrás, quando estivemos presentes em apenas 31 finais. O décimo lugar, ocupado pelo Canadá com 22 medalhas, escapou de nossas mãos. Mas agora começam os desafios para quem sabe em Tóquio 2020 a meta seja alcançada e a festa seja ainda maior. É esse trabalho junto às confederações para que nós possamos, a partir daqui, desse resultado, como um legado, como foi explicado, poder desenvolver e melhorar. Você que esteve em Londres, o Daniel, agora no Brasil, você acha que o fator torcida contribuiu para a gente ter esse resultado que a gente teve agora? É verdade. Em 2012 eu tive a oportunidade de estar em Londres, graças a Deus. E assim, de 4 anos para cá, a gente vê a evolução também do esporte brasileiro. E com certeza, a nossa torcida, o brasileiro lá junto dos atletas, contribuiu bastante para que eles dessem mais força, mais garra, para poder chegar a esses objetivos que eles tanto queriam. E comparado a 2012, a gente teve um salto muito grande, muito grande mesmo em relação às medalhas do Olímpico de Fiano. Maravilha. A gente vai para o último intervalo de hoje. E na volta tem Brasileirão. O Palmeiras empatou, mas segue líder. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho, você não pode perder. Atletas no ar de volta e a gente vai direto para a primeira lista de convocados do técnico Tite para a seleção brasileira. Sete campeões olímpicos estão no grupo que busca agora a redenção do time principal. A medalha de ouro enfeita a fachada da CBF, mas não esconde o tempo ruim que ainda ronda o time principal. E olha aí o homem que pretende melhorar o clima da seleção. Com ele, a fórmula com 23 elementos para dias melhores. São eles, os goleiros Alisson, Marcelo Groi e o Everton. Os zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda e Rodrigo Caio. Nas laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. No meio campo, Casemiro, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Rafael Carioca, Renato Augusto e William. No ataque, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Sete jogadores dessa lista fazem parte da conquista olímpica. Para o técnico Tite, eles trazem um legado, não a medalha de ouro, mas uma reaproximação com o torcedor, descrente da seleção principal há alguns anos. O legado fica do momento difícil que nós estamos enfrentando e que um carinho e compreensão do torcedor, que eu senti da arquibancada, não era arquibancada, sei lá onde era, mas enfim, assistindo o jogo, do torcedor, do carinho que o torcedor passou para a seleção brasileira no jogo final. Nós precisamos desse carinho, sim. Fagner, Tyson e Rafael Carioca são novatos com a amarelinha. O Brasil encara o Equador dia 1º de setembro em Quito. Cinco dias depois, a seleção recebe a Colômbia em Manaus. Os jogadores vão se apresentar no fim do mês, com pouco tempo de treino sob o comando do professor. O cronograma apertado influenciou a escolha de Tite, que não vai improvisar no posicionamento dentro de campo. Deixar o atleta que vier para a seleção, estar numa posição e função onde ele exerça no seu clube. Tempo eu não tenho de treino, mas o treinamento que os seus técnicos dão a eles pode permitir esse bom desempenho e esse resultado. Quem sabe se campeões olímpicos e sangue novo não devolvem ao Brasil aquele brilho que a seleção tanto ostentou ao longo de sua história. Isso aí, boa sorte ao Tite aí nessa convocação. Mas pessoal, agora tem campeonato brasileiro. O Palmeiras empatou em casa na 21ª rodada do Brasileirão. Mas como tinha uma gordurinha de pontos, o Verdão segue na ponta da tabela. Flamengo e Grêmio no Mané Garrincha. De pênalti, Leandro Damião abriu o placar. O estreante Diego a parou de cabeça e ampliou. Após bate-rebate, Henrique Almeida conseguiu tocar e diminuir para o tricolor gaúcho, 2x1. Atlético Mineiro recebeu o Atlético Paranaense no Independência. De pênalti, Robinho deu a vitória para o Galo. Em sua arena, o Palmeiras duelou com a Ponte Preta. Depois de cruzamento rasteiro, Rafael Marques fez 1x0 o Verdão. O Elton Paulista recebeu e tocou na saída de Jailson. Após cobrança de falta, Rafael Marques ajeitou e Thiago Martins empurrou para o gol. O William Potker ganhou da marcação e bateu forte no canto. A bola ainda desviou antes de entrar. 2x2. Internacional e São Paulo no Beira Rio. Cueva abriu o placar para o tricolor em cobrança de pênalti. Depois de levantamento na área, Hernando desviou e a bola bateu na perna de Mena. O Juizão marcou gol contra a do chileno. 1x1 placar final. O Coritiba enfrentou o Santos no Couto Pereira. Ricardo Oliveira aproveitou o mole do marcador, passou pelo goleiro e marcou o primeiro do Peixe. Vanderlei deu rebote e Kleber gladiador não perdoou. Iago acertou uma bomba no ângulo e sacramentou a vitória do Coxa. Figueirense cruzeiro no Orlando Scarpelli. Logo aos três minutos, Henrique se jogou para fazer 1x0 o Raposa. Robinho chutou na trave e Ábila mandou para as redes. Ferrugem encheu o pé e diminuiu para o Figueira 2x1. O Fluminense passou pelo Santa Cruz fora de casa. Depois de escanteio, a bola ficou livre para Henrique Dourado bater para o gol. E a rodada começou com dois jogos, uma sexta-feira e o outro no sábado. Vamos dar uma olhada nos gols. No Independência, o América perdeu mais uma, apesar de ter saído na frente da Chapecoense com Gilson de pênalti. Mas Martinucci o cruzou e Lucas Gomes mergulhou para igualar o marcador. E aos 46 do segundo tempo, Sérgio Manuel lançou na área. E Alisson e João Ricardo bateram cabeça. O zagueiro mandou para a rede. Gol contra 2x1 Chapecoense. Também em Minas, juiz de fora, o Botafogo atropelou o esporte. No erro da defesa rubro-negra, Sassá tomou a bola, chutou de longe. O goleiro também falhou. 1x0 fogão. Depois, Emerson cobrou falta. Magrão bateu roupa e Sassá tentou duas vezes, até ampliar a vantagem ao vinegra. Em um novo rebote de Magrão, Camilo encheu o pé na sobra. 3x0, Glorioso. E ontem o Corinthians derrotou de virado Vitória, hein? Corinthians aí chegando no G4 também. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem, valeu. Tchau, tchau. Tchau.